Olá povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das Quinze, que bom que você está aqui comigo. Para os que não sabem, todos os dias estou aqui de segunda a sexta-feira falando do amor de Deus. Eu estou em todas as redes sociais e também no canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixará o seu like, seu comentário e assim você fará que o amor de Deus. O Evangelho, que é a ministração da Palavra, vá mais longe. Hoje eu estou falando em Provérbios, capítulo de número 9. Provérbios, capítulo número 9, é mais um provérbios, é mais um assunto, ou décimo sexto assunto, que este livro traz sobre sabedoria. E nós falamos já muito sobre sabedoria, mas aqui ainda tem o verso 9 para falar sobre sabedoria. Sabedoria é um atributo de Deus, sabedoria é como se fosse algo que está dentro de Deus. E a sabedoria, quando um poeta traz esta canção para falar de sabedoria, ele está falando de tudo aquilo que você recebe de uma forma, na totalidade da parte de Deus. Primeiro você traz de Deus a sabedoria, você traz os atributos de Deus para a tua vida. E agora, no verso do capítulo 9, a sabedoria constrói sua casa e ergue suas sete colunas. observa que isso tudo é uma alegoria, e alegoria difícil de interpretação ou de fazer qualquer comentário dentro deste aqui, tendo em vista que muitos falam de um algo ou de outro, mas nós não temos nada que nós possamos afirmar. O que o poeta realmente estaria dizendo aqui? Ele traz aqui também os atributos de Cristo, ele traz aqui sobre esses sete colunas, fala de amor, de misericórdia, de paz, de comunhão, enfim. Mas nós não vamos até então sobre as sete colunas aqui. A coluna fala também dos sete dias que Deus fez o mundo, fala dos sete lâmpadas do canelabro, e fala também da igreja, mas nós não vamos até nos sete colunas. Nós queremos falar sobre o contraste que ele traz aqui das coisas, do ser humano que está com a sabedoria e o ser humano que está na insensatez. A sabedoria você busca as coisas do céu. A sabedoria você busca as coisas divinas. A sabedoria você busca o amor. A sabedoria você busca um relacionamento bom com a pessoa certa. A sabedoria você ora a Deus antes de você agir. A sabedoria você quer a confirmação da parte de Deus. A sabedoria, ele quer uma vida saudável. A sabedoria, ele é a favor de um casamento. Ele é a favor de um casamento eterno, perpétuo. Ele é a favor de uma vida que condiz aos princípios de Deus. A sabedoria é a favor da família. A sabedoria é a favor de culto a Deus. Então, a sabedoria é a favor de uma vida real, uma vida com fidelidade, tanto com Deus como para com os homens. Isto é, atributos da sabedoria. Isto é o que a sabedoria nos traz. Então, isto é. Então, ele começa dizendo aqui, nos primeiros versos, dizendo assim, olha. A sabedoria preparou um grande banquete e misturou vinho, arrumou a mesa, enviou suas servas para convidarem todos. O ponto mais alto da cidade, ela clama, venham à minha casa todos os ingênios. E aos que não têm juízo, ela diz, venham, comam o meu banquete e bebam do vinho que misturei. Deixem sua ingenuidade para trás e vivam. Andem pelo caminho do discernimento. Então, essa sabedoria, ela se coloca numa personificação de uma pessoa e faz este convite. E aí ela traz os primeiros conselhos. Quem repreende, no verso 7, quem repreende o zombador recebe insulto como resposta. Quem corrige o perverso prejudica a si mesmo. Então, ela traz o conselho. O zombador e o perverso, esses não aceitam a sua palavra. Não se dê o trabalho de repreender o zombador, pois ele o odiará. Então, é como se não jogar pérola a porcos. Repreenda, porém, o sábio e ele amará. Instrua o sábio e ele crescerá na sabedoria. Ensine o justo e ele repreenderá mais, ainda mais. Aí, quando chega no verso 10, diz assim o texto sagrado. O temor do Senhor. É o princípio da sabedoria. Ou seja, qual que é a evidência de alguém que tem a sabedoria? É você perceber nele o temor de Deus. Quando ele tem temor de Deus, é porque ele tem sabedoria. Então, o temor de Deus apresenta a sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. O temor de Deus tem a sabedoria e tem aí o conhecimento. Então, quem tem temor de Deus, ele procura fazer as coisas que agradam a Deus. Eu estou falando no provérbio de número 9. Quem tem temor de Deus, agrada a Deus. Quem tem temor de Deus, tem uma vida saudável a Deus. Os que têm temor de Deus conseguem vencer batalhas, conseguem vencer pelejas, conseguem romper barreiras. Os que têm o temor de Deus, eles não sentam em lugares que estão depravando, que estão zombando, que estão discutindo coisas que não edificam, mas destroem. Então, quem tem temor de Deus tem um diferencial. Quando ele chega na reunião, você percebe alguém diferente. Quem tem temor de Deus, reflete naqueles que estão em volta. Então, busquemos o temor de Deus. Vamos desbruçar para as coisas de Deus. Vamos buscar as coisas de Deus. Vamos fugir da aparência do mal. Vamos seguir aquilo que Deus o aprova, para a glória do nome de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí, o verso 11 diz, A sabedoria multiplicará seus dias e tornará sua vida mais longa. 12. Se você se tornar sábio, o benefício será seu. Se desprezar a sabedoria, sofrerá consequência. Então, o verso 12 é o ponto fundamental, é o centro, é o eixo de todo o capítulo de número 9. Se você se tornar sábio, o benefício será seu. Que é tudo o que a sabedoria aconselhou até agora. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Agora, o contrário disto, se desprezar a sabedoria, sofrerá as suas consequências. Agora, existe uma outra personagem, para terminar o capítulo, que é a partir do verso de número 13, que é a pessoa insensata. A insensatez. Olha o que diz. A mulher chamada insensatez é atrevida, ignorante, e nem se dá conta disso. Ela nem se percebe essas coisas. 14. Senta-se à porta da sua casa. Observe que também tem uma casa. No ponto mais alto da cidade, mesma coisa que fez a sabedoria. Clama aos que passam pelo caminho, ocupados com seus próprios assuntos. Verso 16. Venham à minha casa todos os engênios. E aos que não têm juízo, ela diz, a água roubada é mais refrescante. Esse é o conselho do insensato. É para a gente ter uma escolha. A sabedoria ou o insensato. A água roubada é mais refrescante. O pão comido às escondidas é mais saboroso. Ou seja, o pão roubado. Verso 18. Mal sabem, porém, que ali estão os mortos. Seus convidados estão nas profundezas da sepultura. A diferença da insensatez, do convite errado, que leva à morte, e o convite da vida. Então, a insensatez, a ignorância, aquele que não buscou a sabedoria, o caminho dele é a morte. Mas quem buscou a sabedoria, o caminho dele é a vida. Essa aqui é a diferença dos guiados pelo Espírito e dos guiados pela carne, como diz Romanos, capítulo de número 8. Então, os guiados pelo Espírito têm vida, guiado pela carne têm morte. A mulher insensatez aqui, que é apresentada aqui com esta alegoria, com esta metáfora da mulher, esta mulher insensatez é que leva à morte. E no primeiro apresentação, a sabedoria que construiu a sua casa, ergueu as suas sete colunas, e ela leva à vida. E quem tem ela é quem tem o temor do Senhor. O temor do Senhor. Então, aqui apresenta quem tem temor do Senhor e quem não tem temor do Senhor. Quem tem temor do Senhor tem vida. Tem vida. E quem não tem temor do Senhor tem morte. Para você não perder o filho da miada, eu espero que você ainda esteja aí. O verso 11 diz assim, A sabedoria multiplicará seus dias e tornará sua vida longa. O verso 11. Agora, quando a gente termina o texto, diz assim, Mal sabem, porém, que ali estão os mortos, seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Que é o verso 18 falando da insensatez. E o verso 11 falando da sabedoria. Sabedoria tem vida longa. Sabedoria torna lá os seus dias, multiplicará os seus dias. E a insensatez estão nas profundezas da sepultura. Palavra das 15 para o teu coração. Que Deus continue te dando graça. Sabedoria para você viver. Sabedoria para você cuidar do teu filho quando nasce. Sabedoria para você cuidar do seu jovem. Sabedoria para você casar. Sabedoria para você viver casado. Sabedoria para você buscar os caminhos do Senhor. Sabedoria para você viver na presença de Deus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, o teu lar, o teu casamento. Ser Deus a provisão naquilo que você precisa na tarde desse dia. Essa é a palavra das 15. Na tarde desse dia chamado hoje. Estarei orando pela tua vida. Querido Deus e bondoso Pai, eu te dou graça. Eu te louvo pela tua bondade e pelo teu amor. Pai bondoso santo, alcança teus filhos pela tua mão, Senhor. Pega pela mão direita, coloca de pé, alegra o coração de cada um. Entra com provisão aonde precisa ser dado. Em nome de Jesus. Amém.